Depois de três meses fechadas, estão reabertas as praias de Miami. As areias receberam novamente os visitantes, entre embaixadores da cidade, que lembram das medidas de precaução, como o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social. Não é horrível, não odeio, posso fazer isso. Usamos máscara onde quer que vamos e quando chegamos lá podemos tirar e relaxar um pouco. É a nova norma. Os restaurantes já estavam abertos há duas semanas com capacidade reduzida, com a orla de Ocean Drive fechada para carros e transformada em um calçadão com besas ao ar livre. Mas os protestos contra a violência policial e os toques de recolher levaram as autoridades a adiar até a última quarta-feira a abertura das praias, prevista para a semana passada. Os clientes ainda são poucos, e a reativação da economia tem sido agoniante para uma cidade que depende do turismo para sobreviver. A Flórida começou a reativar a economia na primeira semana de maio, mas as regiões mais povoadas do sudeste, onde ficam Miami e Fort Lauderdale, executaram um desconfinamento mais lento e por fases, porque concentram a maior parte dos casos no estado. E aí 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 E aí